Você acha que está sozinho, você acha que está esquecido, você acha que as pessoas não conseguem perceber que você está passando por luta, tristeza. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente bate o olho e já consegue ver, cara, você não está legal. Alguma coisa não está bem. A gente consegue quando olha um filho, eu depois o neto, meu pai, minha mãe, eu consigo perceber que alguma coisa não está legal. E eu quero dizer a você que Jesus conhece perfeitamente as lutas pelas quais você passa ou eu passo, ou nós passamos. Eu fico fascinado, apaixonado, eu não vou nunca me cansar de falar a proatividade de Jesus quando ele realiza o milagre. Porque vários dos seus milagres tiveram milagres que as pessoas gritaram, que as pessoas tocaram, que as pessoas pediram, de várias formas. Mas boa parte dos milagres, a pessoa estava na dela, mas ela estava na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa. E aí, o milagre aconteceu. Como registrado em Lucas 13, verso 10, diz assim, em certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente. Ou seja, aquela mulher estava indo não à casa de Deus, porque a casa de Deus era o tempo. O templo era usado mais para as festividades, né? Ou seja, as pessoas iam lá nessa época. E a sinagoga era um local de leitura, cantos e outras coisas mais, vamos dizer assim, a igreja do passado. Então, a mulher estava chegando na igreja e fazendo 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mal, ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Ela estava na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa. Ela não pediu nada, ela não gritou, ela não clamou, ela não tocou em Jesus. O texto vai dizer aqui, em Lucas 13, 12, Jesus viu aquela mulher. E quando Jesus viu aquela mulher, ele disse, mulher, você está curada. No mesmo momento, aquela mulher que andava encurvada, por causa de um espírito mal, ela pode ficar ereta e voltar à normalidade. Eu quero dizer a você que talvez você esteja quietinho à espera de um milagre. E Jesus, ele agora, pega os olhos e coloca na tua direção. Creio que o seu milagre já chegou.